Qual é a rapaziada ligada no canal do BR Futsal? Tamo de volta meu parceiro com mais um vídeo Só esperar o caminhão passar ali, porque pelo amor de Deus Sabe o que eu tô gravando aqui não, pô? Tá maluco? Qual é a rapaziada ligada no canal do BR Futsal? Tamo de volta meu parceiro com mais um vídeo Se eu sou bem-vindo aqui, seja muito bem-vindo Se você não me conhece, eu sou o Billy, sou eu, com essa resenha que a gente faz aqui no YouTube E te falo, se você nunca passou por esse canal, você vai curtir demais Tem várias dicas pra melhorar seu jogo, tem muita resenha E muita coisa boa, papai E no vídeo de hoje, rapaziada, vamos falar de uma coisa que vocês me perguntam muito Vocês tem muita dúvida sobre isso É sobre a idade pra ser jogador de futebol Billy, tem a melhor idade, qual que é a idade pra se tornar jogador Qual que é a melhor idade pra você fazer um teste no clube E aí a gente vai apontar algumas coisas aqui De algumas coisas que acontecem na realidade De algumas coisas que são o ideal E aí nós vamos falar sobre isso, fechado? Então se você tem interesse em saber qual que é a melhor idade pra se tornar jogador de futebol Ou de futsal, fica ligado nesse vídeo Que eu vou te passar algumas informações bastante interessantes Eu tenho certeza que você vai curtir, fechado, papai? E não esquece de conferir o link aqui embaixo das camisas do BR Futsal Que tão passando aqui embaixo, saíram estampas novas, papai Tem coisa nova no vestiário do BR Futsal Só que quem tem história veste Então se você tem história, papai, já ganhou campeonato Já brocou mais de 3 gols na partida, papai Você tem história pra contar, né? Então é você que tem que vestir as camisas do BR Futsal Só que quem tem história veste, né, pai? Sabe como é Então conferir o link aqui embaixo, tamo junto, tenho certeza que vocês vão curtir E vão dar aquela moral pro Trump e vão ajudar o pai Fechado? É nóis Então, rapaziada, o seguinte Sobre isso, idade pra se tornar jogador Tem a cidade, qual que é a cidade E aí vamos pontuar algumas coisas, rapaziada A meu ver, é tudo que eu vou falar aqui, rapaziada Só a minha opinião, tá? É o meu ponto de vista Então vão ter outras pessoas aí que podem pensar diferente Mas eu tô falando do que eu acho, tá bom? A minha opinião E aí vocês perguntam pra mim o que vocês querem saber a minha opinião, certo? Bom, a idade certa, rapaziada Eu acho que não tem A idade certa, eu acho que não Eu acho que pode acontecer de várias formas diferentes com cada pessoa Isso é muito situacional, ou seja, depende de cada situação específica Porém, porém Eu acho que existe idade ideal Isso eu acho que existe E pra mim, a idade ideal é quanto mais cedo possível E aí o que é mais cedo possível? Pra mim, quanto antes você entra na experiência do futebol Do futsal, isso vai te ajudar demais Peraí Peraí que Pintou cabelinho aqui na minha boca Eu acho que quanto mais cedo você entrar nesse processo de treinamento De entender como funciona o processo Isso vai te desenvolver mais E vai te ajudar a entender o processo lá no final Lá na ponta Quando você for fazer um teste no clube grande, por exemplo Então eu acho que quando ali você começar ali pelos 7, 8 anos Já começar a ter experiências mesmo De um treino mais específico Pra futsal, pra futebol Mais competitivo Jogar campeonatos com essa idade Eu acho que é fundamental E aí, a respeito das categorias de base De fazer teste em clubes Eu também acho que tem que ser o mais rápido possível Mais cedo que os clubes possibilitarem esse teste Porque tem clube que faz teste com a idade mais avançada Tem clube que faz com a idade mais nova E aí você tem que se adequar Só que o que eu acho que é fundamental É entrar nessa primeira idade Na primeira categoria você já tem que entrar Porque você já vai estar no início do processo E ali o funil vai estar muito mais largo Por quê? Porque eles estão criando uma categoria E eu entrei no galo assim quando eu joguei Eu fui fazer teste lá Não tinha categoria que eu ia participar A Premier League, se eu não me engano Era a categoria menor de todos Então eles estavam pegando muito mais jogadores Pra construir uma categoria Porque quando você vai fazer um teste no juvenil, por exemplo E já tem uma categoria formada O time já tem um plantel de 25 jogadores Por exemplo, 20 jogadores E aí você vai ter que ir lá fazer um teste Pra tirar um desses jogadores Que já tá no clube treinando, sei lá Há dois anos, três anos Percebe como que é muito mais difícil você conseguir chegar ali? Agora, se você entra no início do processo Quando eles estão criando uma categoria Você tem 20 lugares E você não tem que tirar ninguém Que já tá treinando lá há muito tempo Você é que percebeu essa diferença? Você viu que o teste na sua cidade Começa lá no clube com 10 anos Vai lá rapidão Viu que começa com 9 anos Corre lá e vai Porque todo esse processo vai te ajudar A entrar e a entender o processo lá no final Nas categorias mais velhas Por que eu tô falando isso, rapaziada? Porque pode acontecer de você perder esse tempo E tentar querer correr atrás quando tiver mais velho Tentar entrar numa categoria mais velho E isso vai ser muito mais difícil Muito mais difícil Mas eu não tô falando pra você desistir Se você tá aí com seus 15 anos, 14 anos Ainda é possível É mais difícil? É mais difícil, vamos ser sinceros Mas ainda é possível Só que você vai ter que ralar muito mais E os casos que aconteceram isso De pessoas mais velhas Conseguirem tornar jogadores profissionais Por exemplo, tem dois casos muito específicos Assim que eu conheço Que é o do Leandro Damião E o do Bruno Henrique Que jogou no Santos e tal Esses dois caras viraram profissionais Acho que com mais de 20 anos já Eles já estavam jogando na várzea E aí os clubes profissionais viram ele E chamaram eles pro clube profissional Mas isso, rapaziada É completamente a exceção É completamente fora da regra Isso daí Porque isso é muito difícil de acontecer E não dá pra ficar contando com essas coisas Entendeu? Então o ideal é você Você já passou da idade Você tem um sobrinho Você tem um primo Você tem um irmão E ele tem vontade de tentar Até essa experiência de tornar jogador Orienta pra ele começar o mais cedo possível Que eu tenho certeza Que isso vai ajudar ele demais Então se você tá vendo esse vídeo E conhece alguém que tem uma criancinha lá Tem um priminho Que quer ser jogador Que tem esse sonho Só que ainda não entrou em nada Relacionado a isso Não tá fazendo uma escolinha Não tá jogando num clubezinho Pra entrar no campeonato Não tá jogando nem na escola Pra disputar um campeonato da escola Fala com ele que ele tá perdendo tempo Porque quanto mais cedo Melhor pra ele entender esse processo E pra ter todas as possibilidades De vivenciar ali Até pra se ele não virar jogador Ele ter vivenciado esse processo todo Vai ser muito melhor pra ele no futuro Fechado rapaziada? Porque pra mim foi assim Eu tô falando de experiência própria Porque eu fui e entrei muito cedo Fiquei 3 anos e meio no galo E saí no juvenil Ou seja, ainda tinha muita coisa pra percorrer Não percorri Mas ainda assim Vivi 3 anos lá dentro E foi sensacional papai Então essa é a dica pra vocês hoje De qual que é a idade ideal Pra você começar Começa o mais cedo possível Que eu tenho certeza Que as coisas podem ser melhor pra vocês Não é garantia de nada Porque ser jogador no Brasil hoje É tipo ganhar na loteria né pai Porque não tá fácil não A galera que tem querendo jogar E as poucas vagas que tem E os poucos jogadores que ganham bem também É muito difícil Depois eu falo isso no próximo vídeo Chato rapaziada Falei demais hein Mas era algo que era importante Era uma informação importante E eu espero que vocês tenham curtido Mais esse vídeo do BR Futsal Não esquece de deixar seu like Compartilhar com os parceiros aí Estão na querença de virar jogador também Compartilha com eles esse vídeo Deixe seu comentário aqui embaixo também E BR Futsal tá na área Confere aqui hein Só quem tem história veste BR Futsal É nóis Valeu